E aí galera, tudo bem? Gabriel aqui pra mais um vídeo. E bom galera, nesse vídeo aí vamos continuar com a nossa série de Minecraft para iniciantes. Sim galera, vamos continuar aqui, vocês já viram aqui que eu tô aqui na minha mina aqui, então tá minerando ali, tô derretendo aqui um ouro e um ferro aqui, parece que estão bugadas, estão voltando, tô conquistando elas entre aspas de novo, né. Então tá minerando aqui ó, como vocês podem ver, minerando redstone, um lápis azul e tudo aqui, minerando isso aqui um pouquinho. Me minerando, eu achei, eu achei, cadê, 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 aqui ó, eu tinha achado um veio de carvão, cavei em volta, achei esse veio de diamante, retirei o carvão, agora a gente vai retirar todos os diamantes que a gente achou e vamos ver quanto tem aqui pra gente usar pra uma outra coisa. Vamos começar, vamos começar, vamos começar a conquista de diamantes, passando aqui já, 4 diamantes, bora. Pra onde? Pra cá, 4 ó, 5, no final a gente vê, vamos contar agora não. Cheguei a level 30, isso é bom pra eu, o que eu quero fazer. Porque eu tô feliz de chegar a level 30, level 30 a gente pode... Não, não vou falar não, vou deixar de fazer lá pra frente. Ai, não, não tem um negócio aqui, até não, não tirei aqui tudo. Então, 18 diamantes. Tem uma quantidade até que razoável. A gente vai usar diamante, a gente vai retirar isso aqui, ó, esse aqui, esse pai da roxa aqui é a obsidiana. A gente vai usar ela pra o que a gente quer fazer. A gente, no caso, eu. Descobriu esse aqui, meu teclado aqui, que eu fiz um negócio aqui. Vamos usar esse diamante pra fazer uma picareta de diamante, sim. Pá, você faz assim, ó, picareta de diamante. Ela tem mais dano que a de ferro, ela quebra mais rápido os blocos em geral. Vamos guardar esse diamante aqui. E também ela, no cima, tem propriedade de quebrar o bloco que picareta de ferro não tem. Que no caso é a obsidiana. A picareta de ferro pode quebrar, mas não pode retirar. Ó, pra vocês verem, ó, é bem demorado pra tirar a obsidiana, ó. Eu vou tirar algumas aqui. Quando eu tirar, eu volto. Bom, galera, voltando aqui, vocês estão vendo. Esse zumbi chato tá me enjoando já. Tá ali pra cima. Tá chato já esse bicho. Bom, galera, voltando o que eu tava falando aqui. Tá chato já, bicho. Me deixa falar. Eu tirei aqui a obsidiana. Caramba. Vamos sair daqui, cara. Eu tirei a obsidiana ali que eu ia fazer. Falei. Tirei 14. O que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai precisar de cana de açúcar. Mas como assim? Como que no Minecraft tem isso? Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo até a gente chegar lá e... Bom, tamo indo. Tamo indo. Bom, galera, aqui. Isso aqui é a cana de açúcar. A cana de açúcar, ela... Se você colher ela com a mão... Ela não vem assim tanto assim, não. Foi o que eu plantei. Mas como assim, ó. Você pode quebrar aqui embaixo que cai tudo. Você acha ela na beira da água. De rios, mares e tal. Ela normalmente vem assim. Por exemplo, vem um ou dois assim do lado. Assim, pá. Aí você quebra aqui, pá. Você não precisa quebrar exatamente embaixo, não. Se você não quiser replantar depois... Só sei que... Tá tudo crescido aqui, ó. Você vem... Pai, bate aqui no meio aqui e quebra tudo. Bom, galera. Voltando aqui. Eu tive que dar um cortezinho maroto. Mas vamos continuar com o bagulho da cana aqui. Um dos... Um dos mitos do Minecraft segundo a cana de açúcar. É que... Ela cresce mais rápido na areia do que na terra. Isso é um mito, 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 mito. Pode procurar lá no Minecraft Wiki. Que a velocidade de crescimento da cana na terra e na areia é a mesma. Então você pode fazer a plantação... É a plantação entre asos, né? Na beira da água, tá assim, ó. Se eu tiver num lugar que só tem terra, não tiver areia e tal. Pronto. A plantação é assim aqui. Vamos botar aqui umas aqui. Pá. Tem quantas aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, dez. Dez, dez, tá bom. Vou deixar crescendo aí. Vou precisar disso aqui. E eu acho que tem uns coros lá no meu abrigo. Então bora lá. Vou fazer o negócio do vídeo. O negócio não. O objetivo, entre aspas, do vídeo de hoje. Vambora lá. O que o FPS está caindo? O esqueleto. Ai! Bado. Ai! Acertou o creep. Se eu... Ah! Ah, o esqueleto acertou o creep. O creep for o medo da vida. E matou o esqueleto. Adoro coisas do que acontece. Como um homem mata o outro. Ah, esse script está acabando com o meu mapa. Eu detesto isso. Depois tem que começar a consertar o mapa. Olha, eu detesto isso. Só não posso botar obsidiano no chão sem querer aí. Que não dá merda. Eu vou descer aqui. Colocadinho. O que eu vou buscar aqui? Vim buscar couro. Couro. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um livro. Um livro. Como é que faz um livro? Você pega a cana de açúcar. Bota três aqui assim. As três papéis. Um três papéis você bota em qualquer lugar aqui da bancada. Pode ser um aqui, um aqui, um aqui assim. Tanto faz. E um couro em qualquer lugar. Ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Tanto faz. Tanto faz. Aqui assim. Vai fazer um livro. Três papéis e um couro. Tem que estar espalhado o papel. Não pode estar junto assim, não. Tem que estar espalhado. Faz um livro. E com o livro a gente vai fazer o que? A gente vai fazer. Eu não. Eu tenho que ter diamante, eu acho, né? Eu trouxe diamante pra aqui pra cima? Não trouxe diamante pra aqui pra cima. Eu sou um animal. Bota esse machado pra cá. Vamos ter que descer. E eu vou fazer o que lá embaixo? Eu vou fazer um negocinho. A gente não precisa descer pela escada. Uma descida rápida aqui nessa mina. Que eu deveria ter feito há muito tempo. Então, vambora. Vamos descendo aqui. A lentidão. Quando eu fizer a descida rápida, não vai estar tão lento assim. Só tá fácil aqui pra fazer a descida rápida. Agora vamos fazer a primeira coisa. Vou fazer dois diamantes. Esses aqui. Vou pegar quatro vezes em diante. Mas eu põe mais dez só pra ter ali. Aqui. Vou botar aqui assim. Vou botar o livro em cima. Vou fazer uma mesa de encantamentos. O que? Ó. Encantador. Aquela carinha. Pra que que serve essa bagaça? Vocês estão vendo que o livro fica seguindo aqui. Vou sair de um bloco de distância de... Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Se você abrir o altar de encantamento e botar uma ferramenta ou um negócio lá. Aparece ser que o nível aqui vai aparecer um dos encantamentos aqui. O level do encantamento aqui. O que você gasta é isso aqui. No level um. Gastando um de experiência. Um nível de experiência. A gente consegue fechinha. Se talvez mais alguma coisa no machado. No level c de experiência. Gastando dois níveis. A gente consegue quebrar. Mas a gente não vai querer esses levels simples em que não. Pode ser gerado com picareia de fel também. Que é feito de obsidian. Se tirar a picareia de amante. A gente não vai querer essa coisa pouquinho assim. Ah. Pra que? É só isso. Nívelzinho pequenininho. Não. A gente quer um nível boladão lá. O nível máximo que pode alcançar é 30. Então a gente quer o que? É o 30. É o 13 mesmo. Não. Que é a... E pra isso a gente precisa fazer... Estantes de livro. Como é que faz isso? Eu não sei se vou... Não. Eu não vou ter cana o suficiente. Mas antes da gente voltar lá pra cima. A gente vai fazer a descida rápida da mina. Vai ficar como? Padrão. A gente bota aqui ó. Seis madeiras em cima de qualquer uma. Um graveto aqui. Pá. Três placas. Pra que a placa? A gente vai pegar a placa e botar... Essa tocha aqui vai atrapalhar a sua vagabunda. Não era pra você estar aí. A gente bota a tocha aqui. Pronto. Essa tocha não fez diferença. Pega a placa e bota... Se você escavar assim, descer a escada assim igual o filho. Você pega e bota a placa bem aqui assim. Porque vai aparecer pra você buscar ver a mensagem. Eu vou escrever o bagulhinho aqui. Vou botar... É... A área tem assento eu acho, né? Área... De... Minitação. Pronto. Vou botar uma praquinha. Ficou bonitinho escrito. Como é que a gente vai avantecer? A gente vai pular lá e... E a placa vai magicamente amortecer aqui? Ah... Não! A gente vai pegar e botar... Mirar aqui nesse bloco. Em cima da placa vamos botar um balde d'água. Pá! Não, gente. Não é bruxaria. Eu não sou... Aprendiz de Harry Potter. É que a escada no Minecraft ela conta como um bloco. Conta como se ocupasse um bloco. Por isso que a água não corre pra cá. E a placa também. Então, tecnicamente, tem dois blocos aqui que eu não deixaria a água passar e tem mais um aqui. Mas eu faço pra garantir. A gente pode fazer com um. Mas eu faço pra garantir com dois baldes de água. Um em cima do outro. Não um só em cima que escorra. Não. Em cima do outro. Aí quando a gente pular a água vai amortecer a queda. A gente vai passar aqui suavemente e a gente não vai tomar dano. Se tudo der certo é isso que vai acontecer. Se não ocorrer nenhum bug. Porque Minecraft sem bug não é Minecraft. Então vamos testar esta bagaça. Só tem descida rápida. Não tem subida rápida. Por quê? Porque o Minecraft não quer. Nossa, é bem-mé por isso. Por isso. Aqui. Agora a gente dá o jump lá embaixo. Pum. Andou. Você encosta na parede. Pá. Descemos aqui. Rapidex. Não tomamos nenhum dano. Tamo aqui vivas. Só tem alguma coisa aqui. Não tem. Então bora lá pra cima. Vou dar um cortezinho aqui. Maroto e pou. Caraca. Vocês viram que corte. Mas nó. Já tanto é aqui em cima. Não tem um cortezinho aqui. O editor é a mágica séria que a mágica do editor. Se eu achar. Ah, tá de noite e volta. Vamos dormir que de noite não é legal sair. De noite não é uma coisa legal. Vamos dormir. Vamos dormir com a espada na mão e o escudo na outra. Preparado para o combate. Pá. Tá sendo criado, crescendo. Agora vamos em busca. De cana de açúcar. Vamos ver se tem. Ah, não. Creeper não, mano. Eu não tô sem flecha. Não. Teste o Creeper. Não. Eu quero mais coisa. Mas ainda, meu garoto. Arrombado. Sai. Sai. Arrombado, filho da mãe, né? Olha. Vou ter que abrir um caminho aqui. A clareira aqui. No caminho daqui pra lá. Vamos ter mais. Sua, tu. Sua. Sua aqui, ó. Só na espadinha aqui, ó. Tipo, limpa aqui a chave pra cá. Seja, eu vou ter que... Ai, meu Deus. Vou ter que fazer um caminho aqui. A clareira aqui. No meio desses bagulhos tudo aqui. Vamos chegar pra cá. Eu não tenho bosta nenhuma no meio do caminho. Ainda assim vai ter porquê que eu sou azarado. Vou voltar agora aqui. Como é que faz a estante de livro? Vou precisar de mais cana de açúcar. Minha cana aqui não cresceu. Vamos olhar aqui na beira d'água. Uma boa solução pra quem não sei que tá perto de um rio é pegar e fazer um barquinho. Como é que faz um barquinho? A partir da versão 1.9 tem barquinho de diversos tipos de madeira. Tem o barquinho de carvalho. E tem o barquinho de carvalho escuro e tem de outras madeiras. Mas eu só tenho essas duas aqui. Eu só vou mostrar essas duas, né? Vou fazer esse pretinho aqui. Você bota cinco botões direito na água. PÁ! Réminho ali tudo. Vou tirar isso aqui. Tirar essa bagaça daqui. E vamos em busca de cana de açúcar. Esse é um jeito de alguém que... Que tá na beira do rio. Ficar cana de açúcar. Você aperta lá andando assim. Vai ser o Leo Shift pra sair. Não, 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 não. Tô renderizando essa parte do mapa agora. Então, ó aqui, ó. Viram? Cana de açúcar na beira da água. Não, não, filho, que eu cantei. O arrombado vai tá me esperando lá pra ver. Tinha essa aperta aqui, ó. Parou. Shift. Pum. Vamos lá e pera. Vamos pra essa cana de açúcar. Que marota. Por que a gente tá travando? Porque a gente tá renderizando o mapa agora. Ó, tem que falar, tem que falar. Olha ali. Árvore isolada das outras. Árvore isolada da sociedade. Coitado. Isso aqui, graças ao zoom do Optifine. Que eu ensinei a baixar. É só procurar aí na playlist de Minecraft para a inciência. E baixar aí de boas. No último episódio também. Ó, 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 ó. Onde você tá dando o barquinho? Você pode bater. Cadê ele? 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 Ó, tem mais cana ali, ó. Vamos descer, vamos apanhar, ó. Boom. Aqui, ó. Desce o laguinho aqui, um laguinho frangelo. Vamos apanhar aqui nossa sacana aqui de açúcar de marotas. Para de lagar, manicure. Que merda. Vamos descer aqui as margens do Ipiranga. Não, mentira. Não é as margens do posto Ipiranga. Vamos descer aqui, pão. Terra firme. Agora eu vou ensinar a vocês como é que faz. Ah, vai ser aqui mesmo. Ah, como é que faz. Ah. Esqueci o nome. Estante de livro que aumenta o poder da nossa mesa de encantamento. Faz como? Você vai precisar de três livros. Então, ou seja, são três combinações de papel aqui. Papá, nove. Bota em qualquer lugar. Vou botar aqui assim. Bota três aqui. Vamos fazer mais. Eu acho que dá para fazer mais algumas. E o curo eu consegui como? Matando as vaquinhas. Que você é bom ter a fazendinha de vaquinhas. Porque vaca dá curo e dá carne. Então é bom. Falta o cana. Falta o cana ainda. Ah, não. Para que eu quebrei, mano? Aqui, você precisa de madeira. Qualquer tipo de madeira. Lá em cima. Vou botar outra aqui embaixo. Você vai mostrar. Lá embaixo. E pum, pum, pum. Livro no meio. Faz aqui uma estante. Aqui conquista bibliotecário. Sou mesmo. Só que não. Você bota mais três aqui. Bota três aqui. Pá. Bota isso aqui. Pum. Mais uma. Mais uma estante marota. É assim. No próximo episódio. Eu já vou estar com essas estantes tudinho aqui. Você precisa de quantas estantes para atingir o poder máximo dessa mesa de encantamento. Cala a boca, bando de vaca. Você precisa de... Tá chato já, mena. Tá chato. Tá. Vou botar o jogo no mudo. Só para vocês pararem de me joar. Então. Você precisa de quantos para fazer... É... A mesa de encantamento chegar no level máximo. Ah, 30. No level de encantamento máximo. Você precisa de 15. Então, se você fizer 15 estantes aí. Você deixa guardadinha aí. Fica esperando o próximo episódio aí. Que eu vou mostrar como é que arruma os troços aí. Que não é de qualquer jeito assim que você faz as coisas não, meu querido. Meu querido. Então, você faz aí suas 15 estantes. Eu vou fazer as minhas. Então, a gente se vê no próximo episódio. Clica no gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Para mais vídeos como esse. Então, valeu. Falou. E... Tchau. 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 Tchau.